A data do dia 20 de 5 de 2023, morre Kate Lares após aceitar Jesus Cristo. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Constante Revolução. Para você que não é inscrito, já aproveita e se inscreva no nosso canal, ativa o sininho também para você não perder nenhum vídeo nosso. Nós temos vídeos aqui todos os dias, de domingo a domingo, tá? E não passa por esse vídeo sem deixar o seu like não, gente, não custa nada, é só um dedinho lá, deixa o seu like, faça o seu comentário. Mas antes de você fazer o seu comentário, por favor, entenda o vídeo. E para você entender o vídeo, é só você assistindo o vídeo. O assunto do momento é Kate Lares. Eu não sei se é Kate Lares ou Kate Lares, eu não sei pronunciar direito porque eu não acompanhava a sua história. E nem tem como eu acompanhar agora porque Kate Lares morreu. Morreu. Você sabia disso? Se não sabia, você vai ficar sabendo hoje, então. É... o negócio é forte. E quando o Kate Lares publicou em seu Instagram, a sua conversão, cortando o seu cabelo, eu fiquei maravilhado e me fez lembrar de algumas pregações que eu falo aqui no nosso canal. De uma oração de uma mãe. De ser salvo você e sua casa, não importa o dia e nem a hora. Que seja feita a vontade do Senhor. Que nós temos que crer. E por trás da conversão, da renúncia desse rapaz, tem uma mãe de joelho. Uma mãe que não desistiu do seu filho. E o mais importante, confiou no Senhor. Que independente da hora e do dia, Deus iria fazer. Porque ele não mente. Vamos aos comentários aqui do vídeo, logo após ele publicar. Vou chamar de ele, porque é um homem, né? Olha só, show completo. Do jeito que a igreja gosta. Agora vão usar sua imagem, a exaustão, para invalidar tantas outras vivências. Enfim, espero que seja feliz no seu caminho, mesmo sendo um caminhão, onde não te aceitam como tu és. E fazem essa violência contra você em praça pública, para encher os bolsos e pegar quem está perdido no seu próprio caminho. A gente precisa, é mais de terapia e menos igrejas. Misericórdia. Um comentário desse. Gente, acho que as pessoas não pensam, não têm sabedoria. Meu Deus. Seria mais fácil a igreja concordar, então, se o intuito fosse arrecadar dinheiro. Era apoiar, era aceitar. Porque o mundo hoje, como dizia lá atrás, o mundo é gay. O mundo hoje está gay. Então, seria mais fácil agradar. Ó, não está batendo muito a sua fala, não. Outro diz lavagem cerebral. Outro diz, e as próteses? A igreja vai pagar para retirar? Cá, 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 cá. Aí outro. Eu fiquei triste ao ver essa notícia. Deus ama as pessoas do jeito que ela é. E não do jeito que pastores e igrejas impõem. Mas se você está feliz, siga em frente. Que vídeo problemático. Não vou falar o que penso, pois não poderia mais. Espero que seja sincero tudo isso. Pois lhe acompanho. E pois com as coisas de Deus não se brinca. Ou seja, está dizendo que ele está brincando com as coisas de Deus. Eu sou travesti para sempre. E vou para o céu, sim, queridas. E se eu for ler aqui, tem milhões de comentários no vídeo dele. Para quem não sabe, eu sou um ex-gay também. E quando eu aceitei Jesus de verdade, eu fui taxado com uma aberração. Uma pessoa que não deu certo no mundo LGBTQI, que eu sou uma pessoa infeliz, que eu aproveitei o mundo LGBT até a minha velhice. Quando eu já estava velho e que ninguém mais me queria, eu fui procurar apoio na igreja evangélica. Porque eu era muito mal amado. E na época eu disse, gente, ninguém sabe da minha história. O processo até a minha idade. A felicidade, a infelicidade. Mesmo porque eu sempre falo nos meus vídeos que eu não acredito numa felicidade eterna aqui na Terra. Que eu acredito em momentos felizes, independente de sexualidade. Independente de crença. Nós somos humanos. E o humano, ele sempre está em busca de algo. Sempre está. E se ele está em busca sempre de algo, é porque o que ele tem, ou o que ele está vivendo no momento, não o agrada, não o completa. E então nós sempre vamos estar em busca de algo. Até no dia da nossa morte. E eu sempre digo que a diferença é que quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo nos consola. E aí eu vejo um vídeo de um jovem, novo, que se entrega a Jesus. E mesmo assim, não é perdoado por esse grupo. Um grupo de amor, um grupo de acolhimento. E que na primeira oportunidade, são os primeiros a julgar e apontar o dedo. Eu lamento muito, porque são pessoas que todos os dias eu vejo Jesus sendo crucificado. Eu vejo Jesus sendo transformado. Eu vejo Jesus sendo criado. Todos os dias estão criando um novo Jesus. E esse novo Jesus que estão criando, é a minha imagem, a minha semelhança. É os meus defeitos. Tudo aquilo que eu sei, que não pode, que está escrito na Bíblia, eu vou lá e crio um novo Deus, que me acolhe e aceita do jeito que eu sou. Pode ver essas pessoas que sempre defendem essas causas, que defendem, que falam que não é pecado. É porque ela é que é infeliz e ela não consegue abrir mão desse seu pecado. Então ela cria um novo Deus que o apoia no seu pecado, para justificar os seus erros. Pode falar, filho. Eu vi uma coisa que meus amigos me falaram, que tem gente que está até falando que Jesus é gay. Olha, para você ver que forte. Eu não acreditei, né? Fiquei abismado. Não existe isso, filho. Não acredite mesmo. Estão querendo todos os dias, André. Estão pegando os seus pecados e criando Jesus com os seus pecados, com os seus erros. E crucificando de verdade o nosso Jesus Cristo. Porque o amor que eles pregam é um amor sem correção. E amor sem correção não é amor. Não é amor. Tem gente que eu vi comentário ali dizendo assim, que Jesus ama todos incondicionalmente. Que Jesus não faz acepção de pessoas. Não, ele não faz, ele ama, ele é o advogado. Mas chegará o momento que ele será o juiz. E ele mesmo diz, carregue a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo e siga-me. Só que eles não querem se renunciar. Não querem. Querem continuar no erro e criando o seu Deus, o seu Jesus. E trazendo pessoas para si e para crer nesse mesmo Deus que ela criou. É um Deus dela, é um Jesus dela. E não é só pessoas no mundo LGBT, não. No mundo de hoje, as pessoas estão criando um novo Jesus. Todos os dias é um novo Jesus sendo criado. E as pessoas não estão percebendo, estão caindo, estão maravilhados com esse amor, com esse acolhimento. Jesus me aceitando do jeito que eu sou. Ah, Jesus, como o Senhor é lindo. Ex-gay não existe. Ex-trans não existe. Comentários dizendo que se ele deixou de ser é porque nunca foi, de fato, transexual. Que só fazia isso por mídia e para ganhar dinheiro. Ou que ele não deu certo como trans. E agora quer causar uma polêmica. Que legal, que bacana. Realmente eu sou obrigado a concordar que existem pessoas na Terra. Eu até falei sobre isso ontem em uma reunião familiar. Existem pessoas que não vão dar certo mesmo e nunca darão certo. Porque já são escolhidas desde o ventre da sua mãe. Então tudo aquilo que não é projeto de Deus na vida dessa pessoa, não dará certo. Que bom seria se todos os gays fossem frustrados, igual vocês falam que nós somos. Fossem mal amados, como vocês dizem que nós somos. E N adjetivos que vocês nos dão. Que maravilha se vocês todos, se todos fossem dessa forma. Porque só assim não existiria mais gays. E o mundo seria de fato transformado. Porque não adianta você tentar me convencer ao contrário. Porque eu sou um ex, eu vivi na pele. Então não venha com ladainha na minha cabeça de felicidade, de infelicidade, de se aparecer, de não se aparecer. Porque eu sei como é este mundo. E as suas dores, as suas feridas, eu entendo muito bem. E que você disfarça a vida inteira com um sorriso largo no rosto. Mas com o coração cheio de lágrimas. A data do dia 20, do 5 de 2023, morre Kate Larris após aceitar Jesus Cristo. Muito forte isso, né? Morrer após aceitar Jesus. Quem aqui não gostaria de morrer após aceitar Jesus e ir direto para o céu? No caso dele, é diferente. Porque nasceu uma nova pessoa. Emmanuel. Será que dá pra você entender esse vídeo de hoje? Será que você que defende gay, 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 dá pra entender que você precisa morrer e nascer novamente? Ou qualquer coisa que você seja. Como eu sempre digo, não é a sexualidade que vai te levar para o céu. Eu concordo com você. Ai, não tem nada a ver sexualidade. Não tem nada a ver. Mas sim, tem a ver o pecado. Ah, continua o mesmo. Continua com trejeitos. Ah, continua com o peito. Ah, sempre vão apontar o dedo. Porque você é um derrotado. Você é um fracassado. E você não consegue largar o pecado. E acha que ninguém consegue largar o pecado. E você só não consegue largar o pecado. Porque você, de fato e de verdade, não rasgou-se por inteiro. Não se quebrou e refez novamente. E não colocou Jesus Cristo como o principal na sua vida. Mas sim, desenhou o Jesus Cristo. Criou o Jesus Cristo para justificar os seus erros e os seus pecados. Como você é um fracassado ou uma fracassada e não consegue, você não quer que ninguém mais consiga. Por mais pessoas fracassadas, por mais pessoas derrotadas, por mais pessoas que se perderam no meio do caminho. Por mais pessoas que não se encontraram neste mundo. Porque afinal de contas, Jesus veio para os perdidos. Ele veio para aqueles que não deram certo. Para mais pessoas dispostas a morrerem por Jesus. E morrer para Jesus não significa morrer carnalmente. Mas se necessário for, que morra também carnalmente para o Senhor Jesus. Mas antes de nós morrermos carnalmente, nós precisamos morrer a velha criatura. Porque sem a sua morte, sem a morte do velho homem, é impossível você encontrar Jesus e vê-lo face a face um dia. Todos nós somos criaturas do Senhor Jesus. Não somos filhos. Só passaremos a ser filhos do Senhor Jesus, de Deus, Quando nós nos tornamos uma nova criatura. Por mais pessoas que não desenhem o seu Deus, a sua imagem, a imagem dos seus pecados. Para não fazer com que outras vidas se percam no meio deste caminho. E façam com que várias outras vidas desistam de carregar a sua cruz. Porque essas pessoas estão sendo levantadas para mostrar para o outro Que não há necessidade de carregar esse peso tão grande. Que basta você ser feliz. Que felicidade é essa, né? Que felicidade é essa de você ter que ir contra o mundo. De você ter que provar para as pessoas. E fazer com que as pessoas te engulam do jeito que você é. Ou muitas vezes esconder da sociedade, esconder do mundo, quem você é de verdade. Traindo esposa, traindo marido. E N coisas que este mundo jaz do maligno de verdade. O mundo nos vê como algo que não deu certo. O mundo nos vê como infelizes. Porque nós não somos capazes de assumir quem nós somos. E nós assumimos a identidade que Jesus Cristo nos deu. A identidade do Senhor Jesus. E ainda que nós fôssemos infelizes, como eles acham que nós somos. Valeria a pena. Porque o cristão, ele não vive, como que eu digo, a visão dele não está aqui na terra. Nós, cristãos, nós acreditamos em uma eternidade. Nós não vivemos somente o momento. Nós nos preparamos para o que está por vir. Tanto aqui na terra, como o depois. E é isso que às vezes você, que não faz parte, que não teve esse encontro com Jesus, não tenha percebido. Nós vemos o futuro. O nosso futuro. E o nosso futuro não está baseado na nossa felicidade agora. Na nossa felicidade, nas nossas vontades e nos nossos desejos. O nosso prazer é servir aquele que é maior do que nós. Essa é a nossa verdadeira alegria. Porque nós, de verdade, não criamos um Jesus. Ele já estava aí. E nós nos prostamos diante dele. E o adoramos. E sonhamos todos os dias, olhando para aquele céu azul. Para que ele venha nas nuvens. E nos tire. Todas as lágrimas que nós derramamos. Inclusive em prol de você, que tanto nos criticam. Ei, bora para o céu. Bora, bora para o céu. Se inscreva. E aí E aí E aí E aí E aí